Ape, 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 ape. Quem será um hora aberto? Pode entrar que eu não vou abrir uma porta pra ninguém. Caetano, nego. Ô, veveto. Ô, velho. Tudo bem, veveto? Jogue duro, pai. Você é massa. Você tá bem, veveto? Meu velho, eu quero te agradecer. A minha carreira, se não fosse você, nego, quem seria a veveto, né, negão? Me diga a coisa, né? Eu também sou seu fã, negão. Eu tive uma ideia, uma ideia, pra gente bombar, velho. Fazer uma live pra toda a família, negão. Não. Veveto e Caetano. Caetano e Veveto. Olha, nego, eu tô agitado, igual barata, virada de cabeça pra baixo. Como que diz virar barata? Eu fico louco, igual barata. Vamos fazer live, nego? Lá se arreganhar pra lá, eu não tô afim de fazer live. Fico com a sua barriga com as pernas pra cima, veveto. Eu tô cansado já de fazer live, entende? É. Ô, meu pai... Tá esperando visita, nego? Eu aceito quem é que tá batendo nessa campainha. Ai, meu Deus. Pode entrar, que eu não vou abrir. Não vou abrir a porta. Oxe, Caetano. Aí é Claudiane Milk. Ô, Caetano. Tudo bem, Claudiane Milk? Tudo ótimo, Caetano. Vamos fazer uma live. Vamos botar o povo pra dançar, pra saculejar assim. Pra ficar que nem bolacha, balançando a boca de réis. Não tô afim, Fábio. Acabei de dizer pra essa monstra aqui que eu não tô afim. Eu tô na minha, eu tô na vida. Eu tô quieta, você entende? O público já sabe que eu fiz live. Então assim, deixa eu em paz. Comendo minha paçoca que é melhor. Caetano vai botar o povo pra dançar, pra saculejar assim. Dançar saculejar que nem bolacha em boca de réis. Ai, bora, Caetano anda. Bolaca de bocha, boca de velho. Boca de velho. Boca é essa sua saia curta, que imoralidade. Essas canetas finas. Não, Caetano. Ô, nego. Se não fizer comigo, vai ser barril, velho. Porque você vai fazer com ela ou é comigo? Você disse que ia fazer comigo com o Veveta, negão. Eu sou muito mais famosa. Cale sua boca. Não, minha filha, eu sou mais famosa. Fique na sua. Eu meto-lhe a zorra. O quê? Eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Calma, vocês duas. Eu não quero brigar. Tem de você. Faz comigo a live, nego. Tem de você, monstrinha. Caetano, faz comigo. Canela fina de sabiá. Olha, Caetano, tá comigo. O que é isso? Tá mal vivo aqui, nego? Jogue duro. Calma ao vivo. Tá mal vivo. Veveta. Tirovete. Sangalo. Caetano. Qual é você? Vai mandando mensagem. Que música você quer? Carro Velho, nego? Cante Carro Velho. Tô pedindo Carro Velho. Carro Velho nunca. Ele é zorra. Carro Velho eu já deixei lá no Leblon uma vez. Já tá lá no depósito, no desmonte. Poeira. Tão pedindo poeira. Vai nego. Poeira que não. Eu tô alérgico. Eu uso bomba de ar. Zorra? 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 O que é que você quer, Tavinho? Caetano, canta comigo. Vai estragasar. Caetano, nego. Aqui, ó. Eu tenho mais seguidor. As pessoas estão me seguindo mais. É que eu tô bombando. Tá falando com quem? Porque aqui tem mais seguidor. Venha pra cá. Vamos ter calma. Eu não sei pra onde eu olho. Se eu olho pra cá. Eu acho que eu tenho que fazer uma música que eu tô me sentindo igual um bezerro gritando pra mamãe. Eu tenho que gritar só o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo seu, seu e seu já tá qualquer coisa. Eu tô pra lá. Pra lá de terra. Ai, Caetano, qualquer coisa. Que coisa mais linda. Você já tá pra lá de Marrakech. Ai, vamos colocar isso na minha loja. Fanda aqui vocês duas. Vamos brigar lá fora, pelo amor de Deus. Não há uma live de memear. Memear, ai é. Vou dar uma agora. Eu vou dar uma agora. Eu vou dar uma frente. Tá precisando o quê? Quebra na porrada. Você, Edu? Ai é. Ai é. Ai é. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Essa chibata aqui não tem freio não. Isso aqui não tem freio não. Ai, Caetano. Eu vi o tempo... Então vamos conhecer o talento deste jovem, talentoso, Denis Lacerda. Só que o Denis Lacerda está vindo caracterizado do seu principal personagem, que é a estrela, a diva, Deidiane Piaf. Faz teu nome! Ai, gente, boa noite, boa noite, muito show, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, olha. Boa noite, Tom, boa noite, Tirulipa. Está começando de frente com o Deidim. E para quem não me conhece, eu sou conhecida como a Sandy do Agreste, a Ivete da Caatinga, a Marilyn Monroe do Sertão e a Elba do Pau de Arara. Ai, gente, que delícia. Vamos começar o nosso programa com uma reflexão babadeira. Ai, que delícia! Gente, olha, o nosso de frente com o Deidim está babadeira. Sabe o que está acontecendo hoje no nosso programa? A gente vai agora para o horóscopo. O horóscopo está bombando, está bombando nas redes sociais. É o seguinte, você que é de Capricórnio, tem calma, mulher. Faz o seguinte, tira o celular da mão dos teus filhos. Esse menino passa o dia fazendo vídeo daqui a pouco, vão usar óculos fundo de garrafa. E para você, meu amor, que é de Sagitário, a cuenda bebê. Sabe o que é que acontece? É, fofoca, babadeira, presta atenção. Tira o celular da mão do teu marido e ele passa a noite no WhatsApp. Presta atenção, mulher. E teu signo é maravilhoso. É a inveja das inimigas. Honra-me de ancho. E agora a gente vai para a bomba dos artistas. Ai, muita fofoca. Sabe o que é que acontece? Gente, tira o lipa. Chiru, você não vai mais fazer stand-up. Veje. Não, queridinha. Veje. Você é a mais nova drag queen do Brasil. Conhecida como Chiru Stéphane de Bueno de Rá, Rá, Rá. Ai, como você é feminina, como você é caricata. Ai, e você vai fazer show na Boate Divine, viu? Sabe com quem? Adman Shiva, Yasmin Shiham e Gisele Almodova. Tom, tu não queria divulgar, mas a tua fofoca é bombada, viu? O que é? Tom vai fazer cirurgia plástica. Vai bombar o nariz. E vai fazer dupla Fertanete de Sabe com quem? Luciano Rocha. Acabar com o oxigênio. Porra, eu vou ficar assim, ó. A rocha. E olha, para terminar o nosso programa que está maravilhoso, vamos terminar para cima com alto austral. DJ, soca o som. Boa noite, gente!